Essa é a nossa tática, oi essa é a nossa tática, o band do Atari! Esse é o Atari, o Atari tirando a mão, oi essa é a nossa, o band do Atari! O verdadeiro poder do band do Atari, o Atari o Gesarã que chegou! O Batman vai ter caô, vai ter caô! Canta aí, que ideia da Vagil morreu! Ha, 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 o band do Atari se chegou! Safado que a carro vai ter caô, canta a porra! Esse é o Atari, o Atari, o Atari, a maior onda! Segura, eu quero escutar bem alto, vamos tremer essa porra, o Atari! Canta cheio de ódio, essa é a nossa tática, essa é a nossa tática, o band do Atari! Caralho, essa é a nossa tática, essa é a nossa, o band do Atari! Senhoras e senhores!